Olá, tudo bem? Como vai vocês? Boa noite. Eu sou o chefe Benedetti, direto de São Paulo. Tem alguém falando no meu ouvido aqui? Já mutei. Olha, Boa noite. Duas semanas sem uma live. Pauta de profissionalismo é o meu nome, ok? Muitas desculpas, muitas, muitas desculpas. Essa live é um oferecimento de KTO, o melhor e maior site para você fazer a sua aposta online. Entre em kto.com, use o cupom chefe e ganhe até 20% de bônus no seu primeiro depósito, ok? Ah, o coisa aqui embaixo está ruim, não está aparecendo direito. É que realmente eu sou incompetente. O Marcelo não me ajudou. Na verdade, ele me ajudou, mas eu não estou achando o arquivo que ele me mandou. Então, muito obrigado, Marcelo. De qualquer forma, vocês sempre me salvam. O que eu quero saber de vocês, primeiramente, é o seguinte. Primeiramente, é o seguinte. O que vocês querem saber? Eu vou mostrar os comentários aqui, que vocês são bem traíram. Superchat tem preferência? Óbvio. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O chefe poderia haver vestido de oncinha nessa live. Aí, aí você está querendo demais, o Eric. Hum, Matheus, quem é esse rocambalho? Olha só, rocambalho, Otávio. Chefe talarico. Isso não procede, garoto. Chefe, queremos os inimigos da balança raiz. Os episódios estão cheios de corte e censura nas piadas. Está perdendo a essência. Nós vamos conversar com o pessoal da edição para não censurar mais nada. Anderson Furlan. Chefe, Anderson de Itatiba. Vai começar essa bagaça ou não? Começou, irmão. Itatiba, que é do ladinho ali de Morungaba, cidade de meu tio Luiz, grande tio Luiz, morava. O Pupetians, olha lá, o Luciano. João Vargas, chefe rocambole. Rola uma cortesia no seu restaurante na sexta-feira? Sou de Poá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e queria conhecer, mas não sou milionário. Ô, João, seguinte, você não precisa ser milionário para conhecer o Pai Leste Pé. Primeiro de tudo, é isso. Segundo, sim, rola um desconto. Desconto, eu te garanto. Manda uma mensagem no arroba chefe Benedetti, que eu faço reserva para você. Já deixa com descontinho ali, gostoso. Você vai comer bem e vai ser com desconto, ok? Ah lá, o nosso Fernando Yamaguchi, que saiu da resenha do Fetivoli para no show do Erasmo Carlos. Chefe, já sabe que camisa tem que vestir amanhã para o centenário do furacão, né? Claro, do nosso grande, atlético, nosso furacão, que você me presenteou. Muito obrigado. Número 83, com nome Benedetti. Muito obrigado, Fernandão. Valeu. Chefe, foi a New York fazendo um workshop. Essa é uma música? Não conheço. Você é o cara? Valeu, Cássio. Flávio! Oi, Flávio, dengoso. Boa noite, meninos. Boa noite. Segunda-feira gorda, o Sanderson disse, fazendo alusão à minha forma física. Reginaldo Souza, chefe é o cara de Atibaia. Manda o meu abraço. Te vejo diariamente no cancelado. Valeu, Reginaldo. É nóis, tamo junto. Rodolfo aqui no Rego. Bora, gordo. Já tô aqui, irmão. Nicolas Alves, vai baleia. Já tô aqui, irmão. Cadê tu? Já tô aqui. Chefe tá passando margarina no pão e já vem. Você quase acertou. Acabei de comer um queijo quente, ok? Sueli Batista, um beijo pra você. Direto de Capão Redondo. Obrigado, Sueli. Sempre atrasado, falta de profissionalismo. Flavinha. Flavinho, quem dá velha? Ah, não. Já vou pular uns cheques aqui, porque não dá. Tá mamado, Gordão? Obviamente não. Hoje é segunda-feira, garoto. Vitor Hugo, chefe, seu princesa. Você é um fofo, Vitor. Flamengo. O que tem nessas sacolas da bancada? Eu acabei de subir aqui, a minha esposa comprou os ovos de Páscoa da criançada e aí pra esconder ela colocou aqui e eu não sabia. Se bobear, daqui a pouco a gente come um, ok? O Santos terá fôlego pra voltar? Boa pergunta, ô Samuel. Eu torço muito pra isso. Quarta-feira estarei lá na Vila Belmiro, inclusive, pra ver aquela papagaiada que vai ser o jogo, viu? Olha, olha lá. Olha a denúncia. Wilker Venanço Siqueira. Você faz uma live na segunda, no ano que o Santos vai jogar a segunda e o seu sócio, Di Lopes, faz um show da Série B. Belos Santistas são vocês. É, a culpa realmente é nossa. Não é o Santos que foi uma porcaria no ano passado, não, ok? Queremos bastidores do Fat Volley, vou passar alguns. Chefe me mama. Teterete, tete, tete, tete. Chefe trabalhando duas vezes no mesmo dia, aí é loucura, concordo. Só um adendo, como diria a Gui Palesi. Chefe, vamos comentar sobre a nova camiseta do Atlético? Acabei de ganhar. Eu não tô bêbado não, gente, vocês estão malucos. Ai, ai, cara de embriagado. Talvez seja um reflexo do final de semana, ok? Vou passar, não dá pra ler tudo aqui. Wilker, valeu, chefe. Wilker, chefe, sou seu fã. Na Vila não, chefe, na Neo Química Arena. É verdade, eu vou quarta-feira na Neo Química Arena ver o jogo do Santástico contra o Bragantino, ok? O que a gente vai ver aqui hoje? Vou mandar um abraço para os grupos maravilhosos do Cancelados Maníacos, do Cancelados Maníacos 2.0. Um beijo para quem? Para o Pirulito, que mandou um superchat e falou assim, o amor que eu cito por você só não é o maior que eu tenho pela cerveja e o bacon. O Piru, eu me sinto muito feliz e satisfeito de estar em terceiro lugar, até porque essa disputa aí com cerveja e bacon, ninguém ganha, irmão, tá bom? O que tá passando aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Reels, um Reels que eu postei sobre o nosso campeonato de futebol e pra gordos, o Fat Volley, que rolou esse final de semana, sábado, em Curitiba. Foi maravilhoso, queria passar aqui pra agradecer todo mundo. Teve o Presunto cantando, volta pra Maria. Teve o Ale bebendo cachaça seleta, a maior cachaça artesanal. Teve a gente cantando, gordo, tem que andar com gordo. É sério, eu tô bem de ressaca ainda no final de semana. Teve muito samba, teve o Ale bebendo no bico. Teve Tatá, a mãe de Presuntinho, e teve também essa dança ridícula, com o perdigão, a Le Oliveira, o magro, eu e Presuntinho, que não tem nenhum sentido, ele não sabe dançar. O cara é carioca, compositor de samba e não sabe dançar. O Flavinho mandou aqui, ó. Senta o dedo no like, galera. Realmente, a gente tem 200 pessoas praticamente assistindo e tem 32 likes. Aí vocês me quebram. Desculpa, aí não tem porquê eu ficar fazendo essa live aqui pra vocês. O nosso Roberto Feliz mandou aqui, ó. Tortear pics para o grupo pra realizar aleatório. O Roberto, me explica melhor, não entendi nada. Deixa eu mandar o nosso link aqui pro... Eu quero conversar com o Tiago Fernandes. Vamos ver se ele tá acordado, peraí. Tiago Fernandes. Como ele chama? Tiago Fernandes. É... Si. Vamos mandar aqui. Si. Entra. Quero você falando do Will Dantas. Com exclusividade. Control V. Hoje, rolou um... Will Dantas, não sei se vocês sabem, não sei se vocês acompanharam. Will Dantas é um empresário de jogador e ele é empresário do... Não fumo maconha, para quem está perguntando aqui, ok? Está tudo errado a tela, concordo com você, Roqueiro. O Will Dantas, ele é empresário de futebol e ele é empresário do jogador Pedrinho, que hoje está no... Como se chama? Atlético Mineiro, ok? E o Tiago, a nossa vovozona, hoje deu uma declaração lá no... Como se chama o programa? Donos da Bola. Deixa eu ver se eu acho. Cancelados Maníacos, me manda aqui o vídeo da vovozona... Eu mandei para o Ale, deixa eu achar aqui, Ale. E ele falou algumas coisas sobre o Will Dantas, ok? Deixa eu ver se eu consigo passar só o vídeo. É que eu não posso compartilhar a minha tela do WhatsApp. Se não, vocês vão ver os números. Desculpa. Olha quem chegou. Meu Deus, chegou. Obrigado, Deusinho. Chefito está caindo de sono, verdade. A dificuldade do chefe de falar está me pegando um pouco. Não, não estou com dificuldade, não. É que eu tenho dificuldade com internet, né? O que eu faço? Eu vou salvar esse vídeo aqui, espera aí. Save to downloads. Save to downloads, ok? Aí eu vou tentar compartilhar uma tela. Stop. Present. Gente, eu estou fazendo aqui... Share screen. Gordo tem que andar com um gordo. Cadê essa porcaria agora? WhatsApp não dá para coisar. Se eu compartilhar o WhatsApp, tu não vai ver o lagulho. Ó. Chefe está com a mesma vontade de fazer a live que o Ale está de mostrar o vídeo. Não, gente. Não é isso, não. Olha o Flavinho. Ficou com ciúmes do presunto. Verdade. Cadê o Flavinho? O que ele falou? Bom, o Roberto Feliz falou assim, ó. Vamos sortear um Pix de 10zão para o grupo realizar atividades aleatórias. Tudo pelo entretenimento. Exemplo. 10zão para o primeiro que mandar engolindo uma cenoura. Eu acho legal. Eu acho bacana. Quem mandar um vídeo engolindo uma cenoura no grupo vai ganhar 10zão do nosso Roberto Feliz, ok? Deixa eu ver se o Thiago me respondeu. Não. Ele já leu. Ele já ouviu. E não mandou porra nenhuma aqui para nós. Ó. João Vargas mandou aqui, ó. Chefe, rola aquela cortesia? Somos do Rio Grande do Sul e estaremos aí em Sampa Sexta. Ô. João. Seguinte. Cortesia não rola, porque também não é assim. Mas eu te garanto um belo desconto na conta para você ir lá jantar no Paellas Pepe na sexta-feira. Então me manda uma mensagem. Seja por WhatsApp, que é público. O Marcelo fez questão de passar para o mundo inteiro. Seja por Instagram. Manda logo, que dá tempo de eu ver até sexta-feira. E a gente te dá um desconto bacana, tá bom? Vai ser um prazer te receber aqui. Aliás, sexta-feira. É sexta-feira santa, garoto. Ó o Fabão do Nafurco Esportes, ó. Boa noite, pessoal. Já deixaram o like para a baleia? Teu gordo, quando vai me responder sobre o FET de BH? O Fabão, é o seguinte, eu não respondi, porque hoje eu tive uma reunião com o pessoal. E é o seguinte, eu vou criar um site com um link de pagamento para vocês se inscreverem no FET Vôlei. Tanto para jogar, quanto para a resenha. Por que eu estou fazendo isso? Por dois motivos. Um, para vocês que fazem a inscrição, terem mais segurança, receberem um voucher, receberem um comprovante de pagamento e as instruções automaticamente já entrarem num grupo para participar do FET Vôlei. E também porque, como é muita gente mandando mensagem, às vezes eu acabo não conseguindo responder na hora. E aí vocês acham que eu estou esnobando vocês. Muito pelo contrário, tá? Não é isso, não. É que realmente, às vezes, eu acabo perdendo uma ou outra mensagem. Então, por exemplo, nesse último FET Vôlei, teve um rapaz que pagou uma inscrição para ele jogar, com a dupla dele. E logo na sequência, ele pagou uma outra dupla, que era o irmão dele. E aí, como são muitas mensagens, quando eu recebi a mensagem dele, eu vi o último comprovante, não subi a mensagem. E aí eu escrevi só a segunda dupla. E aí a primeira dupla não foi inscrita no FET Vôlei. Eles falaram, cara, que absurdo. Só que aí, como Deus está sempre do meu lado, aliás, ele jogou o FET Vôlei, estava no meu grupo. E eu demos sorte de caber uma dupla a mais para dar o número par certinho. E aí, quando a pessoa chegou lá, a gente colocou ele, inscrevi ali na hora, deu certo. Mas eu não posso ficar correndo esse risco. Então, eu estou criando um site essa semana. Eu acho que entre amanhã e quarta-feira, já vou responder todo mundo com o site, com o link. Vai fazer o pagamento. Já vai estar automaticamente no FET Vôlei, tanto para jogar ou para resenha. E vai estar já dentro de um grupo, com as informações, com a interação, para a galera que vai estar no FET Vôlei de BH. Então, assim, esse FET Vôlei de BH, que vai ser dia 15 de junho, vocês agilizem para se inscrever. Porque vai acabar muito rápido. Porque BH é um lugar central. Muita gente já está procurando para se inscrever. Então, realmente, é rapidinho que vai acabar. A gente só tem vaga para 15 duplas. Porque uma dupla já sou eu e o Alê. E a gente só tem vaga para 30 pessoas para assistir a resenha. Então, para assistir não, né? Para participar. Porque bebe, come, beija na boca. Então, são poucas vagas, realmente. Então, não deixem de agilizar essa sua inscrição. Tá bom? Guilherme Gomes. Chefe, cortesia, é seu bumbum no meu peru. Hum, rocambale. Olha, você é bem safado, hein, Guilherme? 14, o Deus está mandando aqui, 14 duplas. Porque uma dupla sempre é dele e do Flavinho. Flavinho que está bem dengoso. Não foi para Curitiba. Só porque pegou uma denga aí, ok? Chefe, passagens aéreas em promoção para BH dia 15. A nossa vovózona maravilhosa, ela vai entrar já já. Eu vou dar esse tempo para ele. Porque, aparentemente, ele está de regata. Com a teta um pouco caída para fora da manga ali. Então, ele vai trocar de camiseta. Minha esposa me mandou uma mensagem aqui. Sim, está confirmada essa visita técnica. Quem está? Minha esposa me perguntando coisa de trabalho agora. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver. Quem que eu não li o superchat ainda aqui? Ó. O Anderson Cadoras mandou aqui. Pede aos cancelados maníacos para votarem na minha cachorrinha paçoca. Para ela gostar uma cesta de páscoa. Que isso, Anderson? Que paçoca. Ó, Urubu Malandro. Ele é membro por sete meses. Chefe, é disparado o melhor dos cancelados. Eu não concordo, mas muito obrigado, Urubu. O Piruluto já tinha passado por aqui. O Roberto Feliz também. O Fabão também. Chefe, do Banco Preto lá do fundo, onde o Alessenta, naquele buraco, é para encaixar o consolo do Pelé? Não. Não. A Pica do Rei nem está aqui. A Pica do Rei está em posse de Lopes. De Lopes. Está com ele. Ele guarda na mesa de cabeceira dele, ok? Ó o Ricardo André. Obrigado pelo carinho, amigo. Sou ainda mais seu fã. Hashtag saudade. O Ricardo é um maravilhoso. Ele mora em Jundiaí, se não me engano. Ele morava em São José. Agora está morando em Jundiaí. Ele foi para o futebol e jogou com o Zé, com o José Antônio Bom. E eles realmente nunca tinham jogado futebol aí na vida. Mas foi muito gostoso passar esses tempinhos com vocês. Obrigado, Ricardo. Olha quem está aqui. Esse homem é realmente... Olha, ele vai soltar fumaça pelo nariz. Fica vendo. Vai. Olha. Parece aquele touro bandido, sabe? Boa noite, Thiago. Como é que você está, seu rocambole? Boa noite, Chepito. Boa noite, público do canal do Chef Benedetto. Eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz de ter sido convidado pelo canal do Chef Benedetto. Eu tenho que fazer alguma merda na vida para ser convidado para vir aqui. Não adianta. Para quem não sabe... Posso pedir, posso implorar, posso chorar, posso falar o que for, que ele não me convida. Aí eu faço uma merda, ele fala. Vem cá falar com exclusividade sobre esse assunto. É o seguinte, você já participou aqui, não seja ingrato, seu palhaço. Segunda coisa. Eu participei, primeira vez. Claro que você participou, meu. Na última live você estava comigo. Não, teve uma vez que você me chamou e eu não pude vir. Ah, ok. Desculpa. Seguinte, hoje eu fui surpreendido no grupo do Cancelados Maníacos e Cancelados Maníacos 2.0. Por quê? Você viu um print de uns stories de Will Dantas, ok? Que é um grande empresário. Eu tenho até que mandar isso para um empresário que eu estava conversando com ele aqui agora. Ah, é? Ele falou assim, esse Will Dantas é um boleirão. Eu contei para ele, ele disse, ah, esse cara é boleirão mesmo. Por que ele não gosta de você? Aí eu contei, ele riu. Eu vou contextualizar para o pessoal, eu vou ler enquanto isso, porque... Como é que eu te mando os vídeos, chefe? Não, mas eu não consigo colocar, meu. Eu sou burro. Porque senão eu vou compartilhar o meu... Mas eu vou colocar, então. Vou colocar. Vou te mandar, peraí. Não, eu já tenho aqui. Não precisa mandar. Ó, hoje eu recebi uns prints de um Instagram do Will Dantas, que é o seguinte. É, vou colocar aqui na tela. Dane-se. Ah, se vazar uma tela, um celular de alguém, é só mais um que a gente já tem, ok? Ó, WhatsApp. Ah, vazar o meu celular? Dane-se. Não, o seu é tudo bem, o problema é o meu. Aqui, ó. Ué, mas tem 500 mil caras no grupo do Cancelagem Mania. Hoje, eu recebi aqui, ó, esse print do Will Dantas, ó. Acabaram de me falar que a vovósona de Belo Horizonte atacou outra vez. Você não tem cacife para me encarar, vovósona. Assim que o vídeo chegar, eu vou te deixar famoso, vovósona. Se prepare, saco de bosta. Eu me ofendi mais pelo saco de bosta, ok? Opa, caiu minha câmera, peraí. Agora é o seguinte, Ti. Se ele está te chamando de vovósona, é porque ele assiste o Cancelados. Assiste o Cancelados, cara. Eu pensei nisso também. Você só é chamado de vovósona no Cancelados, então assim... No Cancelados. Se o cara está te chamando de vovósona, ele tem alguma informação privilegiada, ok? Ó, o Prey quer entrar aí, ó. O Prey está mandando mensagem ali. Quer entrar. Não, o Presunto eu não vou falar com ele. Ele não participou do programa hoje. E foi muito mal hoje. Peraí que eu já chamo ele. Deu pau no meu WhatsApp aqui, sei lá o que aconteceu. Mas é o seguinte, depois eu recebi um vídeo que o Tiago comentou sobre o Will Dantas hoje no programa. E eu assisti e não achei nada demais, sendo bem sincero. Você comentou por cima que você acha que o Pedrinho não tem futebol ou não tem apresentado futebol para estar no Atlético Mineiro. E que, por conta do Will Dantas, você acha que a carreira dele tem sido atrapalhada. Que ele é muito boleirão e acaba atrapalhando a carreira dele. Foi isso, mais ou menos, resumindo? Você quer falar alguma coisa? Mas eu dei uma porradinha. Eu dei uma porradinha mais forte do que isso. Eu começo falando que ele não... Que eu acho que o Pedrinho tem um empresário que não vai bem. E que, além de achar que o Pedrinho... Ô, caraca. Eu parei que eu vou mudar essa câmera, chefe. Botar a câmera do computador. Se você quiser, garoto. Isso. Embora seja um pouquinho pior, melhor para... Não vai ter problema, ela não vai travar. Aí eu falei que eu achava que o Pedrinho tinha um empresário. Que não ia bem. Que atrapalhava a carreira dele. E que esse empresário atrapalhava a carreira do Pedrinho. E que atrapalhava tanto que o Pedrinho não conseguia jogar. E aí, um amigo meu fala assim... Ah, mas... Pô, o Pedrinho conseguiu ir para o Benfica, para o Chaque. Ele dá a entender isso. Eu falei, não, espera aí. Ele também é empresariado pelo Juliano Bertolucci, que é bom para caramba. Agora, aquele Luiz Dantas não presta para nada. Olha isso. Você meteu essa aí. Entendeu? Meti essa. Agora, editório, por exemplo, eu não entendi. Esse aqui está na tela. Milan, Fluminense, Grêmio, Santos, Vitória. A lista está aumentando a cada minuto que passa. Com certeza, essa informação você não tem, não é mesmo? Vovózão. Informação. Eu não entendi isso daí. Eu acho que ele está querendo dizer que são os clubes que se interessam pelo Pedrinho. Mas o que mais me surpreende são esses cinco clubes, é ter Milan e Vitória na mesma frase. Que Milan, meu. Milan, Milan. E o que ele falou assim, assim que o vídeo chegar, vou te deixar famoso. O que é isso aí? Eu acho que ele deve postar nas redes sociais dele, né? Ele deve achar que ele é o supra sumo. Olha lá, vamos lá. Consegui abrir aqui, vamos lá. Falta som, né, chefe? Isso é bonito. Mas está escutando? Não estou escutando, não. Pessoal, você está escutando, chefe? O que está falando? Eu não estou escutando nada. Ah, não está aparecendo o som? Não. É que eu, assim, vou ser bem sincero, eu sou meio burrão. Eu acho que eu consigo fazer aqui, chefe, peraí. Não, você não consegue, irmão. Eu consigo, é só você aceitar. Calma aí, garoto. Stop screen. Share screen. Present. Share screen. Ok. Share screen. Aí eu vou na... Eu vou salvar os dois vídeos. Eu mandei para o Preo entrar, tá? Não, mas eu sei o que é. Mas eu sei o que é. Você mandou? Chrome Tab. Window. Eu mandei para o Preo o link para ele entrar. Ah, só vai rolar se for numa tab. São dois vídeos. Então vai, tenta coisar aí. Eu não consigo, eu sou meio burrão. Peraí que eu acho que vou conseguir fazer. Duvido. Me dá um segundo. Deixa eu conseguir compartilhar. Olha quem mandou mensagem aqui, ó. Deixa eu colocar o... Ó. O Felipe Andrade mandou, que virou membro do canal. O Giovanni mandou também. O Giovanni Robert. Aí, dá um play aí, cheiro. Opa, você tá bom, hein, meu? Ó. Ele sempre menciona, fala assim, o Pedrinho, além de não aproveitar as oportunidades, ele tem um empresário que prejudica. O quanto que isso prejudica realmente um atleta em campo? O empresário que não trabalha junto e não trabalha da melhor forma. Né, Thiago? Para o atleta. Sendo muito honesto, eu acho que... E aí, eu cito o nome, não tenho problema nenhum. O Will Dantas, pra mim, ele atrapalha o Pedrinho. Ele atrapalha o desenvolvimento. Eu acho que é um cara que chama muita atenção pra ele. Esquece de colocar o moleque no holofote. É um cara que gosta muito de aparecer, aquele boleirão. Boleirão mesmo. E assim, já escutei inúmeros relatos de que é, de fato, esse boleirão e que acaba atrapalhando. E aí, acho que o Elton tá querendo saber se... Se realmente isso é que é um campo e bola, né? Mas se existe algum tipo de empresário que, na sua cabeça, possa atrapalhar o desenvolvimento do atleta. Thiago, o que o Max respondeu? Ele disse que acha que tem jogadores que são atrapalhados, sim. Mas que, na cabeça dele, o jogador tem que focar só no que ele tem que fazer dentro de campo. Quando ele está nos treinamentos, ele tem que focar naquilo. Quando ele está jogando futebol, ele tem que pensar só naquilo. Ele não pode pensar no empresário. Mas sabe uma coisa? É que, assim, o programa é muito curto. Tem uma hora e vinte só e é difícil a gente explanar essas situações. Então, eu vou explicar pra você o que eu penso em relação ao Eudantas. Eu acho que ele atrapalha porque, em muitos momentos, é aquele cara que coloca na cabeça do Pedrinho que ele é muito maior do que ele é de fato. O Pedrinho é um bom jogador. Só que o Pedrinho não desenvolveu no Atlético. Ele não conseguiu fazer nada no Atlético. A gente tem mais de 40 jogos no Atlético. E nunca foi um jogador decisivo. Ele não tem gols. Ele até tem assistência, mas ele não tem gols. Ele não perdeu um gol ainda no Atlético? No Galo, não. E eu imaginava que o Pedrinho seria aquele da época de Corinthians. Poxa, por mais que ele não tenha feito tantos gols no Corinthians, ele é um jogador que mostrava um bom futebol. Eu via, pelo menos, assim, no Corinthians. No máximo, hein? No máximo, hein? Ah, mas eu achava que ele era bom de bola, cara. E eu achava que ele era muito esforço. Com muito esforço, ele era bom de bola. E aí, no Atlético, ele não rendeu. Então, falei numa boa. E você viu como é que é o vídeo? Mas tem uma parte que eu dou uma porrada um pouco maior, quer ver? Tem uma outra aqui. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, ele fez umas ameaças, entre aspas, aí na rede social. Te preocupa de alguma forma isso daí ou não? Claro que não, né, chefe? Não, né? Não tem nada, né? Porque, cara, vamos falar a verdade. 29. 29. É, 29, desculpa. Eu não consigo entender o prestígio que o Pedrinho tem. E, sinceramente, eu lá atrás confiei. Imaginei que ele pudesse render. Mas o Pedrinho tem um problema muito grave. Além da questão das lesões, ele tem um empresário fraquíssimo ao lado dele. O Kardec e o Vargas, mas é que tem o Gilberto Lutti também que é melhor. Eu te perguntei sobre isso. O Gilberto Lutti é bom. O Will Dantas que é pra nada. Mas o Kardec e o Eduardo Vargas... É, sem meter um... Não serve pra nada. Aí, você realmente... É, deu uma exagerada. Deu uma exagerada. Nada de mais, né? Mas é o calor do ao vivo, sabe, chefe? É o calor do ao vivo. Mas lá atrás, eu achei que o Pedrinho pudesse render. E aí, hoje, eu não acho que não. Mas, cara, eu não falei pra brigar com o Will Dantas, não. Embora a gente... Eu tinha boa relação com ele. A gente perdeu essa boa relação. Eu não confio no Will Dantas mais. Porque ele tinha me dado uma informação que não era verídica. Eu publiquei essa informação. Protegi a fonte. E percebi que ele tinha me... Usado. Me usado. Pra tentar valorizar o jogador. Eu conversei, depois disso, com uma pessoa próxima ao Palmeiras e com uma pessoa próxima ao Atlético. As outras pessoas me disseram que era mentira o que ele tinha me dito. Eu tinha publicado que o Palmeiras tinha interesse em contratar o Pedrinho. E ambas me disseram que era mentira. Depois disso, eu não confio mais no Will Dantas. Então, quando o cara me ameaça... Mas aí, no final, o Atlético contratou, né? Na verdade, isso, ele já estava no Atlético, né? Ele já estava no Atlético. O Atlético acabou renovando o contrato dele. Então, eu não confio. Não confio mais. Não confio mais. E, desde então, eu acho que algumas coisas que ele faz são questionáveis. E aí, quando eu conversei com essas pessoas, à época, elas detonaram o Will Dantas. Conversei com uma pessoa próxima ao Palmeiras, uma pessoa próxima ao Atlético. E todo mundo detonou o Will Dantas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta até por desconhecimento mesmo, tá? Não é nem... Tá. Mas o Will Dantas, ele é um empresário de poucos jogadores, né? Ele é o empresário do Pedrinho e de quem mais? Só isso, né? Do Pedrinho e de quem mais? Então, Chef, eu tenho muita felicidade de poder te contar uma coisa, que eu vou contar em 1, mas eu não deveria. Mas eu escolho as brigas que eu compro. Pode ficar tranquilo. Eu sei muito bem com o que eu arrumo brilho. É exclusivo? Exclusivo para o canal do Chef. Eu não deveria te contar isso, mas é verdade. Eu sei muito bem com quem eu treto, com quem eu entro em conflito. Eu não vou entrar em conflito com alguém que eu tenho só a perder. Boa. Não, tá bom. Mas é outro. É um conflito de opiniões também. Ninguém ofendeu. Você não ofendeu o cara. Você não... O cara não presta para nada, né, Chef? Deu uma porradinha bem boa nele. Não presta para nada, né? É questão de... Tô tentando te defender, mas deixa quieto. Não, não, não. Eu sei... Cara, eu sei o tamanho das brigas e já te falei. Sei com quem e o tamanho das brigas que eu compro. Eu tô muito tranquilo quanto a isso. Ó, ó quem mandou mensagem. Fabão, lá do Nafurka Sports. Minha dupla para o Fete de BH também nunca jogou o Fete Vôlei na vida. Te mandei quem vai ser uma dupla de peso. Vamos balançar BH. Eu vou ver quem vai ser a dupla do Fabão. Eu quero saber, Chef. É meu perguntinho. Se tem Belo Horizonte, eu estarei no grupo de Chef Benedato e Ale Oliveira. Mas você vai jogar com a gente ou vai pegar uma outra dupla? Não, vocês já me abandonaram. Vocês me usaram em Goiânia e me jogaram fora em Curitiba. Então eu quero saber se eu estarei no mesmo grupo que vocês. Eu não volto assim facilmente. Mas com quem vai jogar? Tem que prometer muito mais. E fala com quem vai jogar? Vou jogar com o cara que eu joguei o primeiro Fete Vôlei. Chama José Antônio, inclusive. Eu vi você falando de José Antônio aqui. Chama José Antônio Júnior. Quer que eu mande foto? Você vê? Mano, se for rocambaule, eu vou pegar até o telefone. Mas eu vou ter que fazer aqui, né, Chef? Porque você é complicado. Ó, Rogério Souza. Cheguei. Boa, Rogérioão. Lá direto de Las Vegas. Já é professor Cavalcante, que é membro por 16 meses. Chef e Tiagão. Os dois gostosos do Cancelados. Obrigado, garoto. Ó, Giovanni aí. Giovanni Roberti Taffini. Chef, foi um prazer te conhecer em Curitiba. Quero me inscrever na resenha do Fete de BH. Mandei mensagem e aguardo o retorno. Tiago tá mostrando umas coisas ali que ainda bem que eu não coloquei na tela. Tipo uma mina de biquíni. É o seguinte. Ah, ainda bem. Eu te pedi. Eu só não... Eu só não... Passei ainda, não respondi a galera. Porque eu já até expliquei aqui no comecinho. Ao invés de eu ficar respondendo todo mundo, passando pics, pegando os nomes, colocando numa lista. O que eu vou fazer? Vou mandar um site pra todo mundo que quiser se inscrever no Fat Volley. Tanto na resenha quanto pra jogar. E aí vai ter um link pra pagamento. Quando você fizer o link, você fizer o pagamento nesse link, automaticamente você vai ser redirecionado pra um grupo, onde você vai ter todas as informações, se a gente mandar horário, mandar os horários, mandar as informações. Quanto você vai também receber por e-mail um voucher, uma confirmação de pagamento, confirmar que você tá inscrito. Porque antes era tudo assim, mandava pra mim, aí eu escrevia, aí eu pegava, mandava a mensagem, ó, tá confirmado e tal. Mas aí pra ficar mais profissional e automatizado, eu achei uma boa. Você tá de ressaca? Eu tô numa ressaca, velho, eu bebi no sábado e eu tô numa ressaca até hoje. Eu não tô de ressaca não, meu. Tô meio bêbado mesmo. Nem ressaca ainda. Parece que eu tô com dengue. Você tá procurando... Eu tô vendo você mexendo aqui. Você tá procurando no seu Instagram a foto do seu parceiro, é isso? É, que a gente... Eu postei a foto da época. Mas faz três anos, irmão. É, faz três... Não, faz dois. Foi abril de 22. É? Então tá bom. É. Aliás, aquele... Ah, vamos pro Crown Style. Aquele pet vôlei de São Paulo na Granja Viana foi muito legal, né? Não, não. Aquele foi no Tatuapé, né? Foi no Estação Tatuapé, nesse primeiro aí, verdade. O de São Paulo-Granja Viana foi o que deu problema pro nosso querido Ale Oliveira, ok? Ai, Ale, eu não aguento, então é melhor a gente não lembrar desse fatídico... Deixa eu ver se tem foto, cano dele, nossa. Mauro Luiz. Salve, seus lindos. Chefe, o Ale e você bem que poderiam trazer um fat vôlei pra Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro. Tem voos direto de São Paulo e BH pra mim. É, São Paulo pra mim e BH pro Ale e pro Thiago. Além, claro, dos outros participantes. Olha, o Thiago, eu tô vendo o seu Instagram, tem uma moça de biquíni. Tá segurado, irmão? Eu vou. Boa, Maurão. O Presuntinho tá tentando agenhar essa... Eu vou pegar as histórias, as fotos aqui. Essa mensagem aí, essa... Essa mensagem não, essa... Esse contato com o dono de uma quadra que tem interesse em levar o fat vôlei pra Cabo Frio. Mas, se você tiver, pode me passar no direct ou no WhatsApp, já que todo mundo tem o meu WhatsApp no mundo inteiro. Quem quiser tem meu WhatsApp. Aliás, é 11-9-6-4-3-7. Não vou falar os últimos números, ok? A Maria Alice mandando um beijo. Maria Alice que foi homenageada no fat vôlei lá de Curitiba, ok? É... Samuel Granada, mensagem de utilidade pública aos racambãos. Olha lá. Madonna no dia 4 de abril nas areias de Copacabana. Vamos? Ô, Samuel, se não me engano, é dia 4 de maio. Confirma pra mim, por favor. Não é uma parada que me pega, viu, velho? Não, também não. Mas é que dia 4 de maio eu não vou poder comparecer porque não estarei aqui. E outra, 4 de abril já é tipo semana que vem. Então não é possível. Você estará onde no dia 4 de maio? Massachupers. Massachupers. Mentira. Estarei na Flórida passando duas semanas agradáveis com a penca de criança que tem aqui em casa. Em julho eu vou ir renovar o visto. Aqui em São Paulo? Uhum. Ah, aí você vai no País de Aspep, né? No País de Aspep o dia inteiro. Eu vou primeiro pra... Vou pra um resort na Bahia com minha esposa, minha família e tal. A quando você vai pra Bahia? Eu vou dia... Em julho também. Eu vou dia 30 de junho. Vou dia 30 de junho pra Bahia. Passaram uma semana em Comandatuba, ok? Tudo com o dinheiro. Dia 16. Tudo com o dinheiro do Fat Volley. Que, olha, vou falar. O dia que eu explanar a grande verdade do Fat Volley, essa falácia que vocês criaram, ou que foi criada, vai cair por terra e vocês vão pedir desculpa durante um ano. Só pra te esclarecer, chefe, não estou com os contatinhos no telefone. Tô procurando aqui a foto do meu parceiro. Aqui tem foto nossa da época de Fat Volley San Pablo. Olha aqui, eu fiquei com medo dessa mensagem, mas agora eu vou ler. Felipe Benarrochi. Fala, chefe. PQP. Queria tomar um choppzinho contigo e trocar ideia. Tu lembra muito, meu irmão. Infelizmente morreu. Aí, entre parênteses, casou. Ufa, agora eu fiquei um pouco menos preocupado. Se bem que, realmente, o casamento é muito bom. É só perde pra morrer queimado, ok? Ó, essa aqui é a mensagem, é verdade. Gustavo Veiga. Vocês ficarão enojados quando descobrirem a verdade do Fat Volley. Benedete, chefe. Chefe, não esquece de agradecer a organização do FET de Curitiba. Olha, Deus me viu. Ah, o Flavinho é bonzinho demais. Ele me mandou aqui, ô chefe. Pera aí. O Flavinho sabe quem é o seu parceiro e você não sabe. É que eu tinha mandado as fotos pra ele uma época. Realmente bem psicopata. Agora, Thiagão, Deus tá dando uma zoada por quê? Por quê? Porque, realmente, a organização... Depois, no final, dá tudo certo, né? Tem aquela frase... No final, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não é o final ainda. Mas, realmente, deu um estressezinho a organização de última hora. Algumas coisinhas ali no Fat Volley. Deus me viu um pouco nervoso, dando alguns esporros. Esporros, mas não é normal. Sou sempre uma pessoa bem tranquila. Ó, Luiz Henrique mandou aqui. Salve de Orlando, chefe. Vem fazer Painted Rats aqui. Ele quer que eu vou colocar a paella lá, pelo que eu entendi, ok? Você vai colocar aí. Coloca aí que eu boto na tela, irmão. Ó, Alfredo Cimineto. Chefe, senhor rocambaule. Olha, o Paulo Henrique pergunta aqui, ó. Chefe, quando vai ter Fat Volley em Brasília? Muito provavelmente, segundo semestre, vamos ter em Goiânia, que é do lado de Brasília. Aí já dá pra ir, né, irmão? Aí não... É... O Thiago, inclusive, teve no último Fat Volley em Goiânia. Belíssima edição, hein, Thiago? Muito bom lá, hein? Ah, belíssima edição. Foi o melhor Fat Volley que eu joguei. E olha que eu joguei três ou dois. Agora eu não lembro quando eu joguei. Eu lembro só dois. Aqui em São Paulo e esse. É, foi em São Paulo e esse, isso mesmo. Mas belíssimo Fat Volley. Belíssimo. Belíssimo. Eu vou avisar. Olha aí, primeiro eu. Eu caído, que bonitinho, chefe. Ah, isso eu lembro desse vídeo aí. Ó, eu vou só responder o eu e o Scooby o seguinte. Eu vou, pretendo fazer live de segunda, todas as segundas, inclusive lá dos Estados Unidos. Mas só para vocês saberem, eu quero sim avisar todo mundo quando eu estiver lá, porque tem muita gente que assiste os cancelados que mora nos Estados Unidos. Então seria um prazer poder encontrar vocês aí na Flórida, na Lusiana, que são os estados que eu vou estar nessa viagem. Deixa eu ver o Tiago de Quatro. Lusiana. Tem um grandissíssimo amigo que mora na Lusiana e eu vou passar lá uns quatro, cinco dias. Olha lá o Tiago. Olha a sorte aí, chefe. Completamente sujo. Olha que bela peitada. Você sempre teve uma peitada muito boa, hein? Bicicleta. Bicicleta. Semi. Semi-bicicleta. Olha lá, gordinho, gostoso. Esperando o saque ou esperando uma carcada. Cabeçando de olho fechado, por isso que eu não acerto. Olha que chapada. Essa chapada é maravilhosa. Isso aí. Mas espera aí que eu vou, eu estou tentando agora encontrar a foto com a minha dupla. Ah não, aí você não tem uma foto com o vagabundo que jogou você? Eu tenho, velho. Só como é que eu faço para colocar na tela do WhatsApp? Eu não sei. Vou tirar. Estou prendendo aqui. Vou tirar aqui porque senão vai aparecer aquela mina de biquíni de novo e tal. Ó, Will Ferreira. Manda um abraço para mim e minha esposa aqui no Colorado, Estados Unidos. Pô, Colorado é um lugar que eu quero visitar nos Estados Unidos. Muita gente me fala que Denver é espetacular. Eu quero conhecer Denver. Aspen, nem se fala, né? Aspen é Colorado. Não sei se você sabe, Tiago. Aspen fica no estado do Colorado. Eu gosto também de Boston, que fica no estado de Massachusetts, ok? É o melhor estado que existe. Olha lá a sua dupla aqui, ó. Cadê? Olha lá, ele? Ele continua fofo assim ou ele emagreceu? É ele. Ele continua assim? Não, continua desse jeito. É assim que eu quero. Continua assim. Eu gosto de um gorducho. Ele é bem rolicinho. Mas ele joga bem, eu lembro dele. Só o vingando, ó. Só o vingando? Sério, lembra? Eu lembro, pô. Ele é bom mesmo. Eu acho ele bem bozinho assim para o tamanho que ele tem. Ele é tecnicamente muito bom. Mas é que se não cair na órbita dele, fodeu. 28 horas para esse gordo mandar a dupla. Demorou mesmo, os vagabundos. Deixa eu entrar lá que tem mais uma foto. Nossa. Quer que eu tiro? Essa aí, ó. Olha o tanto. Não, não. É só passar para o lado. Olha que bela peitada que você tem. E ele vem, hein? Ele vem no embalo. Olha o tanto que ele é rolicinho, cara. Olha o tanto que ele é rolicinho, meu velho. Eu achei ele bem bonitinho, meu, meu. Eu lembro dele mesmo. Tem o cara que ganhou de nós nesse campeonato aí. Não sei se foi nesse ou se foi no da granja. O Tim. Tim Bino. Tim Bino. Que mora aí em Minas. Ele vai participar provavelmente dessa etapa de BH também. É... Vou tirar esse gordo aqui que não está me dando... Parece o Edgar Vivar mesmo. Não. Parece o Edgar Vivar, o Sr. Barriga. Verdade. Deus está falando. Ele me lembra o Quagmire. Sabe quem é o Quagmire? Só que o Godinho. Não. Não tenho a menor ideia de quem seja Quagmire. Glenn Quagmire. É o do... É esse cara aqui, ó. Eu vou botar aí para você ver também. Eu vou remover. É do Family Guy. Ah, ok. Flávio, depois que ele ficou magro, ele está bem malinha. Bem malinha. Ai, dá para sentir o chão tremer. Flávio, não adianta nada você ser magro e ser horroroso igual você é jogando fat vôlei, ok? Verdade. Tiagão, você poderia falar assim, cinco palavras sobre o desempenho de Guilherme Presunto no futebol? Sério. Cara, eu fiquei... Eu vou falar mais umas cinco palavras. Eu fiquei assustado. Porque o Prey sempre falou para a gente. Não, não, não. Eu sou um poliatleta. Então eu falei, cara, pô, poliatleta, o cara que jogou um tênis, um vôlei, um handball, qualquer coisa, ele tem noção mais ou menos do que ele precisa fazer dentro de quadro? Cara, você pode não saber. Ah, vou de ombro. Não, não vai de ombro. Ombro porque é algo que você precisa trabalhar para saber fazer. Ah, eu vou de peito. Não, não vai de peito porque é algo que você precisa trabalhar para saber fazer. Mas eu fiquei impressionado o quão ruim é Guilherme Gonçalves. Não, ele foi muito mal, meu. Pelo amor de Deus, velho. Eu me assustei com ele. Porque é exatamente isso. Eu imaginei que ele era um... Porque ele não sabia jogar futebol e ponto. Beleza, está tudo certo. Porque não é esporte fácil, é difícil de jogar. Só que ele sempre se disse jogador. Federado de handball, federado de futebol, boleiro, não sei o que lá. Cara, impressionante o que ele não tem de familiaridade com uma bola. Ele nunca viu uma bola, praticamente. Ele não tem a menor condição de jogar futebol. A menor condição. E aí ele falou assim, vamos jogar o próximo junto. Aí eu fui ver, mano, aquele jogo dele, Deus contra você e o Alê. Eu não vou jogar nem fudendo. Eu sou competitivo, né, chefe? Você pode ganhar. Sim, sim, sim. Por isso você quer jogar comigo, para ver se você ganha. Eu quero jogar com você e com o Alê. Essa é a minha dupla predileta. Aliás, meu trio predileta. Mas se vocês não quiserem jogar comigo, eu vou jogar com o Alê. Eu não vou falar o que o Alê falou para mim. Mas ele realmente foi bem deselegante quando eu falei que era para a gente jogar em trio. Eu não quero criar uma briga entre vocês. Mas o que ele falou foi chateado. Nossa senhora. Vocês ficaram enojados quando souberam o que ele falou, ok? O que ele falou, chefe? Me conta. Amanhã eu vou cobrar dele no cancelado. Eu te conto, mas agora não dá para contar. Nem horário para falar as palavras que ele falou de você. Nossa, que triste, cara. Eu amo o Alê, tá? Eu amo o Alê. É, você realmente está escolhendo mal os seus ídolos, ok? Essa é a grande verdade. Não é idolatria, é carinho. Tem um carinho pelo Alê. É verdade. Amor. Ó, Augusto Moretti. É deprimente assistir o Presuntinho jogando. Mas não deixa de ser uma pessoa legal. Isso é verdade. Só acha que ele tem que se soltar mais nos cancelados. Não, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O Presuntinho, ele é uma pessoa deliciosa. Em todos os sentidos. Ele é um bisnagão. Ele é ingênuo, às vezes, até demais. Tem hora que ele é malandro, até demais. Ele é tipo um ursinho carinhoso, assim. Virjão. Não tem pinto, provavelmente. Ele não tem pinto. Muito provavelmente ele não tem. Mas ele é muito bonzinho. Muito bom. Você teve a oportunidade de conhecer a Tatá ou o Tiagão? Pessoalmente não. Mas já conversei muito com ela por WhatsApp, por vídeo e tal. Porque eu estou tentando, de fato, trazer o Prê para cá, sabe? Porque eu ainda não tive a oportunidade de me sentar com a pessoa que está organizando isso, que é o Everton Guimarães. Mas eu já dei alguns... Como é que eu vou te dizer? Dei alguns spoilers do que o HG me falou para o Prey. Ele ficou bem satisfeito. O Tatá também. Então, eu acho que vai rolar. Vai rolar do Prevy. Estou ansioso para isso acontecer. Boa. Ó, tem uma pessoa aqui que está me perguntando o seguinte, ó. Chefe, os intrusos já fizeram o Pix? Não, eu vou explicar o que aconteceu. Porque, meu, o Alê realmente é um cara... Ele gosta de ficar enchendo o saco. Mas é... Quando a gente estava lá na resenha de Curitiba, chegaram, no total, três pessoas lá direto na quadra, sem falar com a gente, sem me mandar mensagem. Nós chegaram no local e aí mandaram me chamar. O segurança falou, você tem que falar com aquele gordão lá. No caso, era eu. Aí eu fui lá e os caras falaram, pô, chefe, não estava sabendo. Estou meio ausente do cancelar, porque a gente ficou três meses divulgando o Fat Volley. Ele falou assim, vocês podem entrar? A gente quer entrar, a gente paga aqui no Pix agora. Só que aconteceu, eu estava sem meu celular. Segundo de verdade, vou contar a verdade para você, Thiago. Eu estava sem meu celular. Eu falei, ah, meu, foda-se, entra aí, faz o Pix aí para a conta do Alê e tal. Só que eu não tenho a conta do Alê de cabeça. Eu não tenho o Pix do Alê de cabeça. Eu estava sem o celular. Então, o que eu falei é assim, entrem e eu vou lá, acho vocês e passo o Pix para vocês. Vocês vão e fazem o Pix. Só que aconteceu, Thiago, você tem uma chance para adivinhar. Os caras sumiram. Não, não. Eu, completamente alcoolizado, esqueci completamente de passar o Pix para os caras. Esqueci. E aí, beleza. Só que a gente estava no aeroporto, voltando. O Alê falou assim, e aqueles três caras que entraram lá? Cadê o Pix? Nesses filhos da puta. Aí eu falei assim... Certeza que ele falou nesse tom mesmo. Não, falou. Tem certeza que ele falou desse jeito. Então, e assim, olhando para mim como se eu tivesse pegado a grana dos caras e estivesse no meu bolso. É a cara dele. É a cara dele. Aí eu falei assim, meu... Aí eu... Deu uma leve mentida. Eu falei assim, eu passei o Pix para os caras, mas os caras não fizeram. Não posso fazer nada. Só que eu não tinha nem passado ainda. Só que o que aconteceu? Hoje, só hoje, depois que eu falei isso no programa, dois já me mandaram mensagem. Falou, poxa, realmente você não passou o Pix? Passa o Pix aí. E aí dois já pagaram. Eu só tenho um, que é um belo de um rocambaule, engenheiro lá na cidade de Curitiba. Engenheiro da prefeitura. Vou atrás de você, garoto. Você tem cargo público. É... O único que está faltando, daqui a pouco ele aparece aí e faz essa porra desse Pix aí para o Ale parar de me encher as minhas paciências com esse... Não, e a cara dele. Ele deve estar te enchendo o saco. Não, ele não está enchendo. Ele não me mandou mensagem. Até porque dos três, dois já caíram hoje. Então, assim, ele não está mandando mensagem. Quanto custa ele, né, Chefe? Duzentão, duzentos e pouquinho. Ele, na hora que ele me cobrou, que aí eu fui lembrar... Eu nem lembrava mais, você acha que eu lembrava dos caras? Na hora que ele me cobrou, eu falei, caceta, meu. Pelo amor de Deus, meu. Parecia que eu tinha roubado o carro. Falei, ah, não, Deus me livre. Ó, olha o Flavinho aqui. Manda um beijo para a Fabiana, Chefe. É a esposa dele. Um beijo para a Fabi. Ela que foi a grande vencedora do Fat Volley de Curitiba. Porque não deixou o Flavinho ir. Então, assim... Cara, o Flavinho é um cara muito legal, velho. Não, o Flavinho é um fofo. O Flavinho, a gente acha que tem alguns traços do psicopatia. A gente acha que em algum momento ele vai matar o Ale. Mas o Flavinho é um cara muito legal. Não, o Flavinho é um fofo. Estou brincando. Ele está muito zoando. A primeira vez que ele me conheceu, ele me buscou no aeroporto. Me levou até BH, lá no flat do Ale. Cara, o Flavinho já veio aqui em casa. O Flavinho já veio aqui em casa. Já me deu cerveja. O Flavinho já... Já me buscou aqui para eu tomar cerveja com ele, com Deus. O Flavinho é um cara legal, velho. E o Flavinho, eu te faço uma promessa. Se no Fat Volley de BH, dia 15 de junho, eu ficar realmente hospedado na casa de Ale Oliveira, eu, como hóspede, vou te convidar para um churrasco lá. Foda-se. Você não quer que você vá. Você não quer que você vá. Eu estou lá. Eu vou chamar quem eu quero. Vou chamar você e você vai lá comer um churrasco com nós. Na parrilha. Nossa, vai ter problema. É, não vai ter nada. Qual parrilha que você apresentou para o Ale? Dois Hermanos Parrilhas. Onde é? É aqui de São Paulo, aqui da cidade de Salto. Os caras meteram uma parrilha personalizada lá para o Ale. Dois Hermanos Parrilhas maravilhoso. Do Michel e do Lucas. Ah, é de São Paulo, a Los Hermanos. São Paulo, São Paulo. Não, Los Hermanos... Não tem aqui em BH, não. Não, mas eles mandam para o Brasil inteiro, mandam para fora do Brasil. Dois Hermanos Parrilhas. Ah, Dois Hermanos. Dois, 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 Dois Hermanos Parrilhas. Você gosta de Los Hermanos? Não, não gosto. Eu posso falar uma coisa que eu vou sofrer represálias aqui no chat. Eu gosto de Los Hermanos. Ah, Deus me livre. Não, Deus me livre. Já sofreu represálias na live. Ó, Rogério Souza falou assim, eu vou ter que ir até Lafayette para fazer um churrasco para esse gordo. Rogério, vai ser uma honra se você aparecer lá em Lafayette, na Lusiana, para a gente fazer um churrasco junto, ok? Chefe, o Daniel Picadinho mandou um abraço. Amanhã é dia de comer picadinho aqui em São Paulo. Que dia que é o dia do picadinho aí em Minas, Thiago? Picadinho? Picadinho. Comida? Carne ensopada com batalha, poço. Aqui em Minas tem o dia do tropeiro, que é quinta e o dia da feijoada, que é sexta. Dos outros dias é como que você quiser. Estrogonofe segunda e o resto é como que você quiser. E dobradinha? Cara, dobradinha é bom, hein? Não sei se você gosta, mas... Não, não é bom. Olha para mim, olha no meu olho. Esse que está olhando para a câmera. É o meu prato predileto. Sério mesmo? Se eu for condenado a cadeira elétrica e puder escolher um prato antes de morrer, é dobradinha. Cara, eu vou no tropeirão na quinta. De quinta é o meu prato predileto do tropeirão. Mas eu já entrei em cada biboca que você nem imagina para comer dobradinha, irmão. É, eu também faço isso. Eu amo, amo, amo. Uma vez, uma vez não. A única vez que eu fui de lua de mel com a minha esposa. A gente foi para a Espanha. A gente estava em Toledo. Cidade, conte. Gosto, gosto de Toledo. A gente desceu em Madrid. Comprou umas espadas, né? É, desceu em Madrid primeiro. Aí dormi uma noite lá e tal. E aí foi para Toledo no dia seguinte, conhecer. Aí o primeiro almoço da lua de mel, porque a gente chegou meio à tarde, assim. Primeiro almoço da lua de mel, cheguei lá, tá, assim, estamos num restaurante legal. Aí o cara falou assim, ah, vocês já escolheram? Aí eu estava em dúvida. Aí eu perguntei, eu não conhecia ainda o nome do prato, né? Eu falei, o que é esse prato aqui? Chamava calhos, 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 com dois Ls, calhos. Aí eu falei, o que é isso aqui? Aí o garçom falou assim para mim, Tiagão. Ah, isso aí, relaxa, não vou te falar, porque você vai ficar meio estranho, né? Você não vai gostar. Não, pode falar. Não, não pode falar. Ah, isso aí é o estômago do boi. Que é a dobradinha, que é o bucho. Que é a dobradinha. Sério? Sério? Falei assim, manda. Aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, tá, você está brincando, né? Primeiro almoço da Lodimel, você vai comer dobradinha na Espanha. Eu juro por Deus, ó, pelos meus filhos. A gente ficou 28 dias em Lodimel. 28 dias em Lânio. Não 28 dias na Espanha, a gente foi para outros países. Mas todos os dias que eu fiquei na Espanha, que foi uns 10 ou 15, sei lá, que eu fui jantar ou almoçar e tinha calhos, eu comi. Todos. Eu comi, tipo, no mínimo umas seis vezes, assim. Eu falei assim, não, tem calhos, tem. Mano, ela olhava para mim e falou, meu, não é possível, velho, que você está comendo dobradinha na Lodimel. Sabe que eu sou um apaixonado com paella. E eu amo, 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 amo. Você nunca veio no Paílhas Pepe? Mas eu vou agora, hein, Júlio? Porque eu vou em São Paulo novamente. Sério, você é muito imensível. E eu como, sempre que eu vou, eu como umas duas, três vezes. Só que dessa vez que a gente foi agora, minha esposa não é muito fã de frutos do mar. Ela tem que saber a procedência, tem que saber não sei o quê, tem que... Pô, o rato tem que ser colhido na hora para ela, entendeu? Ela gosta assim, igual do Paílhas Pepe. Ah, o meu é fresco. Então, ela é muito chata. E aí, eu comi muito parrilha lá no... Carne. É, carne. Mas tem uns restaurantes de parrilha lá na Espanha que são bons. Tem um cara, que é o meu predileto lá, que chama Assador Real. Do lado do calhau ali em Madrid. Porra, bom pra cá. O cara vem com a... Com a... Com a chapa na hora. O que você fez assim, achei que era uma... Não, eu fiz assim, ó. Ah, ok. A chapa, uma chapinha redonda, na hora. Ele põe na mesa aqui, ó. Não, mas carne é muito bom. Carne é muito bom. Você tá louco. Ó. Aqui, ó. Fernando Yamaguchi Portes. Chefe, dá aquela ajudada com a patroa. Você tá sabendo, né, do que aconteceu, né? Dançou com a... O Fernandão... Não, deixa eu falar. Eu vou explicar. Eu vi. O Fernandão, o Yama, ele me deu a camiseta do Atlético, inclusive, do Furacão, maravilhosa. Ele ficou dois meses, depois que ele fechou que ia pro Fetivoli, ele ficou dois meses zoando, mandando mensagem pro Presuntinho, superchat. Ah, fala meu enteado, não sei o quê, a Tatá, não vejo a hora de conhecer a Tatá, não sei o quê. E a esposa dele, ele me contou isso hoje. A esposa dele brincando, sabia que era brincadeira. Tanto que depois da resenha, ele ia pro show do Roberto Carlos, com a esposa, presente, noite romântica, teve martelado depois e tudo. Só que aconteceu, no dia da resenha lá... Cara, a Tatá é muito gente boa, o Presunto é muito gente boa, e o Fernando é um fofo também. O que aconteceu? A gente ficou brincando, e a Tatá assiste o Cancelados. Então, ela sabia da brincadeira do Fernando, que ficava chamando o Presuntinho de enteado e tal, blá, blá, blá. E aí, a Tatá é muito legal, a gente ficou ali conversando todos juntos. E teve uma hora que a gente tava cantando, dançando, sei lá, e ele dançou com a Tatá. Dançou, dançou ali num samba, nem lembro exatamente qual. Eu vi, eu vi o vídeo. E gravaram isso daí, gravaram e botaram no... Não sei se foi no programa, se passou no programa. Colocaram no programa, colocaram no programa. Ele mesmo, o próprio Fernando, cortou e mandou pra esposa, porque a esposa, obviamente, como a minha, não tem a menor interesse de assistir o Cancelados, que foi uma porcaria. E aí, ela não gostou, cara. Ela recebeu o vídeo e ficou puta com ele. Ficou brava com ele, tá? Ficou brava. É, mas tá aqui. Tava com a mãozinha aqui na cintura da Tatá. Eu vou defender a esposa do Fernando. Eu gosto do Fernando. O Fernando, a gente voa pra caramba. Mas tava com a mãozinha aqui na cintura da Tatá. Desculpa falar uma coisa. Desculpa falar uma coisa. E ir dançando. Quem dança, quem dança, quem dança, igual a gente, a gente que dança, a gente tem que pegar a dama no lugar certo, irmão. Não é porque é mãe de um gorducho que trabalha no Cancelados que a gente vai colocar a mão no lugar errado. A gente tem que pegar a dama pelo lugar certo. O Fernando não fez nada demais. A patroa dele vai dar uma perdoada nele em breve. Não tenho dúvida disso. Olha o Rogério falando assim, ó. Meu pai é especialista em fazer dobradinha e sarapaté. O Rogério, manda o endereço do seu pai agora. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Se ele fizer uma dobradinha, eu vou buscar onde for. Aliás, nunca falei, mas vou falar. Quem fizer dobradinha, pode me mandar mensagem, me manda congelado. Eu aceito dobradinha de todo mundo. Cara, eu acho que até é um pouco de doença, o que eu amo dobradinha, tá? Live com dois gordos. Qual o assunto? Comida, é claro. Ok, obrigado. Mas agora a gente tá falando da vida do Fernando. Tiago, o Otávio falando. Minas, a feijoada é de sexta, é verdade? Que eu saiba, é de sexta também. Não, pô. É que eu vi um falando... Eu vi um cara falando que era de sábado. Eu falei quarta e sábado, irmão. Quarta e sábado. Eu vi um cara falando que era de sábado. Mas em BH é sexta. Sexta-feira, mano. Se você vai em qualquer restaurante, restaurante que venda pratos assim, de sexta é maravilhoso. Você sabe que tá errado, né? Ó, The News tá mandando aqui, ó. Nossa Camila deve ser muito gente boa. Ela é maravilhosa, gente. Eu não tenho o que reclamar dela, não. Samuel Granada respeita a Camila que ela é firmeza. Exato. Aguentar o marido dela comer dobradinha na loja de mel não é qualquer um, não. Fábio... Chefe, Matheus. Chefe, sua mulher tá solteira? Não. Mas ela provavelmente deve querer ficar solteira em breve, mas ainda não está, não. O que, chefe? Ela descobriu alguma coisa? Ela vai descobrir alguma coisa? Ela só me acha chato, ela me acha chato, ela me acha muito, é muito feliz. Cara, o chefe, vou falar um negócio com vocês, o chefe é um cara bonzinho demais, o chefe tem tempo ruim pra nada, o chefe é bonzinho demais, bicho. Coração assim, do tamanho dele. O chefe é gordinho, sempre que o coração tinha que ser enorme mesmo. Nunca, o coração é um cara magrinho. Ela já enjoou um pouquinho, sabe? Acho que eu sou muito over. Hilton, a feijoada é de sexta também. Acho que em São Paulo tá errado, então. Chefe, já foi na esquina, Mocotó, muito bom. Mocotó, aliás, um restaurante do nosso grande chefe Rodrigo. E ele fica ali na Vila Medeiros, em São Paulo, muito bom, muito, muito bom. Qual foi a treta do casal no fete de gole? Hã? Eu cantava um botequinho, cara, mostrar pra você, chefe. Do lado da rua, vai andava. Ah, vai andava? Você que morava ou tinha uma pessoa que morava ali, você me falou? Eu morava lá. Aliás, família Mantini. Família Mantini. Olha lá. Olha o Fernando Yamaguchi falando assim, em Curitiba a feijoada é quarta e sábado. Já voltamos a acertar. É igual São Paulo. Quarta e sábado são os dias... Goiânia é sábado. Então é isso aí, ó. Tá certo. Vocês que estão inventando. Zelão, o rei do caldo de Mocotó em São Bernardo. Hum, adoro, hein? Marcos Fito. Chefe, dobradinha com o Mocotó, você gosta? Gosto. Chefe, o que a sua esposa acha da sua risada extravagante? A verdade é a minha esposa. A grande verdade é que ela tem um pouco de vergonha de mim. Se ela puder não contar pra ninguém que ela é minha esposa, ela prefere. É, caramba. Claro que feijoada é sábado. Vai lá, Tiago. Você tá arrumando confusão, irmão. É óbvio que é sábado. Mas em BH é sexta, pô. Peraí, peraí, peraí. Olha a foto do Tiago Mota. Olha, olha. Belo rocambole. Olha só, irmão. Chefeito, vamos marcar o FET em Brasília. Verás que o povo da capital federal sabe fazer um evento padrão FIFA. Mas, meu, Goiânia e Brasília é do lado, Vitão. Vamos pra Goiânia, pô. Fala, o Tiago. O Flavinho falou que em BH também tem um Mocotó. É o Vardo Nonô na rua da Bahia. É Vardo Nonô? Pode ser. Olha o Robson aqui, ó. A tradição no Rio é sábado. Os restaurantes do centro que começaram a botar de sexta pra aproveitar. Porque eles já fazem na sexta pra vender no sábado. Porque feijoada boa é feijoada de 24 horas, meu. Eu também acho, velho. Eu prefiro feijoada no dia seguinte. Claro, claro. Óbvio, óbvio, gente. Mas é isso aí mesmo. Isso. Vardo Nonô. É isso aí, ô Flavinho, confirmando pra você. Faz em Brasília, chefe. Deixa eu te falar uma coisa. Me expliquem. É muito difícil pro pessoal de Brasília ir pra Goiânia. Agora eu tô perguntando na boa. Porque pelo que eu lembro, é perto. É muito ruim transitar e sair de Brasília pra ir pra Goiânia. Porque Goiânia eu sei que vai ter no segundo momento. Você tem uns 200 km, chefe. Não, é menos, meu. É menos. Tenho certeza que é menos, cara. Tenho certeza que é menos. Mas, pô, Brasília é maneiro, mano. E Brasília dá pra levar a família inteira. Eu vou, fico na casa da madrinha da Eva e dá pra levar a família inteira. Ó o Rafa perguntando aqui. Chefe, você já foi no bar do Luiz, aqui na Zona Norte de São Paulo? Já. O bar do Luiz ali, do Luiz Fernandes. Acho que é na Engenheiro Caetano Alves. Quantos? 208 km. Três horas de carro. Não, que três horas? Você vai de ré? 208 km. É uma hora e meia, irmão. Estou vendo no Google. O Google tá me falando isso. Ó, bar do Luiz Fernandes, na Zona Norte de São Paulo, na Caetano Alves. Raiz, muito bom. Na época que existia o prêmio Boteco Boêmia, o bar do Luiz Fernandes ganhou várias vezes o prêmio. Muito bom, já fui sim. Eu tinha um grande amigo que morava no Imirim, eu ia bastante pra Zona Norte. Tem uma outra mensagem aqui. A estrada é boa de Brasília pra Goiânia? Ah, deve ser ótima. A vez que eu peguei Brasília-Goiânia, Brasília, porque eu andei na estrada ali, velho, eu fui de Brasília pra Alto Horizonte. Alto Horizonte? É, meu cunhado tem uma filha lá em Alto Horizonte. Pô, eu vou te falar, velho, é ruim a estrada, viu? Mas não passa pro Goiânia, não. Tem um cara perguntando pra você aqui, Tiago, peraí. Deixa eu achar aqui. Chefe, aqui, ó. Júnior e Paola, We Only Live Ons. Chefe, tirando o nosso querido Paellas, uma pessoa com uma noite em São Paulo. Quais restaurantes você indicaria muito em BH, vovó? Bom, em São Paulo, cara... Eu consigo indicar nos dois, hein? Vovó é boa nisso. Você vai indicar nos dois. Mas assim, ó. Em São Paulo, eu gosto muito de um que chama Tânit. Fica no Oscar Freire. É do Oscar Bosch, é um espanhol. Mas é muito gostoso. Tem um que chama Bar de Nietzsche. Bar Nietzsche, que é do lado, que também é dele. Muito bons. Ah, cara, em São Paulo tem muito restaurante. Até sacanagem querer indicar um. É muito restaurante. Cara, mas assim, pra comer carne. Qual que é o seu? Ah, pra comer carne, é barbacoa. É que eu gosto de carne. Eu gosto da barbacoa, do Corrientes... 3, 4, 8, o Corrientes, 3, 4, 8, sim. Exatamente. Gosto do Quintal de Bet, Fazenda Churrascada. Ah, tudo bem. De Canharia dos Amigos. Isso é tudo caro. Santa Fé, a Costela. Santa Fé, o Cupim. Suginho. Muito bom. Eu rodei demais de São Paulo, cara. O Fábio Assunção, que gosta do Suginho. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ele brigando com o amigo dele na frente, Suginho essa semana, saindo na mão. Procurem esse vídeo na internet. Eu vi. Suginho é muito bom, cara. Suginho é muito bom. E em Minas, qual que você indica? Chapuri? Eu gosto do Chapuri, que você vai comer uma comida mineira bem gostosa. Eu gosto do Baby Beef, do Porcão, mas eles não são comidas mineiras. Eu gosto de carne, né, chefe? Eu gosto muito de carne. Você gosta de nervo, né? Você gosta de uma cola bem nervuda, que eu sei. Eu gosto do Itália Grill, que é bom pra caralho. Eu gosto do Pátria Cozinha do Brasil. Inclusive, eu fui lá essa semana e ganhei uma feijoada na sexta. Então, pode ir lá no Pátria Cozinha do Brasil. É bom pra caramba. É o melhor restaurante de BH. Melhor feijoada que eu já comi em BH. Pátria Cozinha do Brasil. Pátria. É. Mas o dia que vocês vierem pro Fat Volley, eu vou agilizar um esquema lá pra nós. Aí vamos eu e o seu ali. Ó. Sérgio Cesarini mandando. Chefe, vejo vocês todos os dias. Não ao vivo. Quero ir no Fat Volley. Porém, tenho que levar minha esposa. Você promete que não vai dar pedrada? Não. Não prometo, ok? Moro em Adamantina, pertinho de Presidente Prudente. Muito bom ali essa região bem fria. Ah, aqui ó, aqui ó. Os caras estão me lembrando alguns restaurantes bons aqui, ó. Rancho do Boi, carne boa também. Chope da Fábrica, que é do lado Mineirão e tem também na Contorno, numa região mais central de BH, que é muito bom e é comida mineira. Mas o Chope da Fábrica é mais pro pós-night, assim, eu prefiro. Ah, ok. O famoso after, né? O famoso after. É, eu não gosto do Chope da Fábrica pro dia a dia, não. Pós-night você foi muito rocambole agora. Pós-night você foi... É, eu falo do after. Olha aqui, uma polêmica aqui. Eu não queria entrar em assuntos polêmicos, mas já que o Clemant Isar mandou, ele é o seguinte. Gabigol não mostrou a rola e foi condenado. Dani e Robinho mostraram e também foram. O que fazer, não é? Não mostrar a rola e não usar doping pra jogar se você tiver um fone aqui. O P10 tá me ligando. O P10. Não sei quem é. É o seguinte. É só não mostrar a rola e fazer o exame antidoping que não dá nada. Não tem problema nenhum, irmão. Ó, deixa eu ler os supers, né? Porque a minha esposa falou que eu... Ah, tem o café palhares. Você comeu cao também, viu, chefe? Café palhares, você vai comer um cao. Cao vem um linguição gostoso, um ovinho frito. Não, peraí. Uma linguiça com dois ovinhos? Uma linguiçona gostosa com dois ovinhos? Não, um ovinho só. Um ovinho só frito. Desculpa por só ter visto agora, Rogério. Aposto daqui pra participar. Arroz e festa. Não. Próximo, Rogério vai entrar comigo. Segundo ano que vem. Sérgio Barbosa mandou. Estou em Atlanta. Eu vou na Flórida, na Lusiana, pra te ver. Este ano eu vou comer paella em Sampa. Pô, Sérgio, vai ser uma honra. Aliás, eu vou estar na Lusiana no dia... 23 de abril a 28 de abril. Vai ter um festival internacional lá, que é o maior evento de música dos Estados Unidos. Acontece em Lafayette, a cidade que eu vou estar, num evento que ocupa a cidade toda, maravilhosa. Estarmos juntos lá, por favor. Se você puder ir, seria maravilhoso. Roberto Feliz mandando. Chefe, conta daquele casal que estava bem feliz no Fat Voice. Na verdade, algumas imagens que apareceram, parecia que eles estavam meio bravos. Mas eles estavam super de boa. Toda hora que eu passava, eu fingia que não tinha encontrado ainda a moça e cumprimentava. Pediu o Instagram. Só pra dar uma descontraída, né? Mas ela não me passou de jeito nenhum. Eduardo Campos. Chefe, e a história da Câmara de Segurança? Tem procedência ou é falácia? Completamente falácia, Eduardo. Qual a história? Qual a história? O Ale fica falando que tem vídeos de Câmara de Segurança que deporiam contra mim. Ridículo. O Clemão Rezard mandou essa mensagem no superchat e a gente já respondeu. É só não mostrar e fazer o exame de antidope. Ok? O Clemão. Clemão. Não sei como é que é pronúncia. Clemão, por favor. Você não fala pra você que é Clemão. Posso mudar o assunto que está lá e o chefe? Você deve. Você faz o que você quiser. Há quanto tempo você é casado? Na reta final. Há quanto tempo você é casado? Acabei de completar 12 anos no dia 10 de março. E de relacionamento, você tem quantos anos? No mínimo, eu não vou lembrar exatamente, mas no mínimo 16 a 18. Ah, não. Então, a gente pode lembrar do tempo que você não era casado. O Clemão mandou ali que... Eu não tinha 7 anos, mais ou menos. Bom pra comer frangassado em São Paulo é no escândalo. Ah, sim. Não. O escândalo, pra quem não sabe, não que eu conheça, né? Não que eu conheça. Meu Deus. Também já fui na permuta lá, viu? Você fez permuta lá? Eu não, mas um camarada fez e eu tava junto com ele. Eu não posso falar que é um camarada que só vai fazer. Mas não qualquer tipo de construmação, né? Não, não, não. Era só pra entrar. A permuta foi só pra entrar. Entramos no abraço. Mas é o seguinte, o escândalo, ele é uma casa de entretenimento adulto masculino aqui em São Paulo. E ele realmente, eu já estive lá, minha esposa sabe, inclusive, que eu já estive lá. Mas é um negócio completamente fora do comum de qualquer coisa que alguém já tenha visto. Não existe nada comparado com esse negócio. Em questão de luxo, em questão de imobiliário, em questão de material humano, se é que vocês podem me compreender. Ok, Tiago? Você que pode ser mais específico. Muito bom. Realmente é um negócio surreal. Só que também não é pra qualquer um, irmão. Não é pra qualquer um. Eu fui no Bruni Marrone lá, chefe. Isso, é isso. Tem show, cara. Bruni Marrone tocando aqui, ó. O Jarru vinha pro Brasil, o cara fazia show lá. A Sabrina Sato fez aniversário dela lá. Assim, é um negócio surreal. O negócio é o nível absurdamente... A mais. Vou contar uma coisa. Quando eu fui lá, muito tempo atrás, muitos anos atrás, sei lá, uns dois anos atrás, na africana, uns 20 anos atrás, sei lá. Sabe quem estava lá? Nunca falei isso, mas vou falar. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro estava lá. Parabéns. Não era casado. Não, não era casado também, obviamente. Pesquisei na época. E assim, ele estava numa turma de 10 pessoas, assim. Todo mundo tomando cerveja, blá, blá, blá. Ele estava o que ele estava tomando? Saqueirinha de morango. Ah, mentira. Olha, bem raca... Caio Ribeiro... Caio Ribeiro é um fofo. O Caio Ribeiro é um fofo. Eu fui na capital de São Paulo, fui fazer um curso na SPM, e aí eu peguei uma hospedagem ali do lado. Na época não tinha nem Uber. Aí eu cheguei pro Taxi e falei assim, me leva numa boate boa, uma das melhores que você tem. Eu já contei essa história. E boate em São Paulo é diferente de boate em BH, porque BH, boate é balada. No Rio também. Ele me levou pra tomar um café no Café Futur. Ali eu falei, cara, realmente, isso aqui é muito bom. Mas eu queria um negócio mais... Ah, dar um sorrisinho e tal. Por exemplo, o Café Futur nunca fui. Nunca fui. Cara, impressionante. Impressionante. O nível é a mais. Eu vou te falar que não é o meu local de preferência, de frequência. Não era, né? Hoje, obviamente, não é. Mas não era. Nunca foi o meu local de preferência pra frequentar. Sempre gostei mais de um barzinho, de uma balada. Eu conheci dois, três aí. Bomboa? Bamboa? Gamboa? Gamboa, Bamboa. Também nunca fui, mas é aqui em São Paulo, né? Eu conheci Bamboa, eu conheci Escândalo e eu conheci Café Futur. Rogério mandou aqui, ó. Gruta Azul em Porto Alegre é muito melhor. Eu fui trabalhar na final Grêmio e Atlético em 2016. Ah, foi lá o jogo? Foi na Gruta Azul, afinal? Aí eu dei uma passada lá pra conhecer. Ah, ok. É... Eu não conheço a do Tia Carmen, que disse que é muito bom também. Também não conheço. É amiga do Duda Garba, a Tia Carmen. A gente fez até o assado com ele já. Ó, o Everton mandou. Chefe claramente faz a live por conta da KTO. Não faço por conta da KTO, mas essa live, sim, é um oferecimento de KTO.com, o melhor e maior site de apostas. Entre e use o cupom CHEFE pra ganhar 20% de bônus ou use o cupom THIAGO20. E a KTO, pra você que não sabe, é onde a diversão acontece. Aliás, eu fui em quatro em São Paulo. Um cara me lembrou ali, o Flávio Paiva, e foi um no Tatuapé, que é o Connection. O cara chamava de KTO. Era na Zona Leste, né? Era na Zona Leste? Na Zona Leste, era no Tatuapé. O cara chegou pra mim e falou assim... Ele é empresário de jogador, tá, chefe? Eu não vou contar quem é aqui pra mim pra não ferrar, porque o cara... O Will Dantas, não é o Will Dantas, não, né? Não, não é o Will Dantas, não. Ele falou assim, Tiagão, vamos almoçar, vem aqui pro Tatuapé. Aí eu fui lá. Almoçar? Fui lá pro Tatuapé. Aí almoçamos, ele fumando marguilha e tal. Falei, cara, que loucura. Aí ele, ó... Falei, pô, achei que ia ter um pagodão aqui, né? Eu conheço... Eu já ouvi falar muito das festas de pagode, Tatuapé, ver uma menininha. Falei assim, ó... Você quer ver umas menininhas? Falei, quero, pô. Aí ele, então me leva ali no... Então eu vou te levar ali num lugar que chama Cone. Entra aí no carro. Cone? Falei... Ele chama de Cone. Aí eu falei, demorou, vamos lá pro Cone. Ah, Cone. Aí eu achei que era um lugar, tipo assim, de pagode. O Cone do pagode. É. Era o Fred, o Fred que comprou a balada. O cara foi e me levou, velho. Na hora que a gente entrou no estacionamento da boate, eu já percebi que não era muito bem um lugar que eu veria menininhas e tocassem um pagode. Mas foi bom, foi legal. É, eu não sei porque que o papo saiu de dobradinha pra prostíbulo, só pra entender assim, realmente. É porque o cara pediu pra falar disso. Acho que foi o Isar. Ó, o Felipe Andrade mandando o saudosismo, né? Eu gostava de ir quando a entrada era 15 e ganhava duas escolas. Faz tempo isso aí, hein? Quem não tem dinheiro, conta a história, ok? E a história da Ibraica, a vovó Zona? Não, essa aí já não é você que conta, é outra pessoa. Ô, Tiagão, amanhã você vai estar no Cancelados? Sim, sim. Essa semana toda. Você vai explicar novamente, sem exclusividade, já que você explicou aqui, esse imbrólico. Eu entro aqui, cara, eu tava indo dormir porque eu tô morto. Real, tô morto, tô numa ressaca braba. Tem dois dias que tô de ressaca. Foi bom o aniversário, comemorou com pessoas queridas. Foi bom, foi bom. Faltaram você, Alê e Prê, que são pessoas mais do que queridas e para lá de especiais na minha vida. Em junho, nós vamos fazer um churrasco gostoso, lá na mansão das Oliveiras ou na sua casa, onde você me convidar eu vou. Fechado. Combinado. Eu vou fazer a carne pra você, porque eu não vou deixar o Alê fazer a carne bem passada. O cara estraga... Você sabe que eu também sei fazer um churrasquinho bom, mas nada comparado a um chefe, né? Não, 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 eu não me garanto, eu sei, eu não me intitulo puta do churrasqueiro, eu sei fazer, obviamente, mas o Alê é a pior pessoa que eu já vi na minha vida pra fazer qualquer coisa de comer, qualquer coisa, eu nunca vi nada. Alê é bem ruim mesmo, hein, cara? Ele não tem relação nenhuma de afeto com o negócio que ele tá ali, e pra ele é um negócio, ele come do jeito que eu... Eu já te contei, quando eu fui dormir lá, ele me serviu dois pedaços de pizza num pote de sorvete, que tinha resto de comida de, tipo, dois dias atrás, meu. Juro por Deus, é que eu tava tão bêbado que a gente tinha voltado do Fat Volley, eu dormi umas duas horas, eu acordei, aí eu comi, aí eu senti os negócios crocantes, juro por Deus, meu, é muito nojento, né? Aí eu comi, assim, eu comi a pizza e senti os negócios crocantes, falei, caralho, dá um discesso a pôr, meio escuro, assim. Paçoca na pizza. Não, era tipo uns... É muito nojento. Era tipo uns arroz secos. Era uns pedaços de bolacha, mas tá muito nojento, velho. Cara, como ele é porco, velho, que raiva, meu. Aí eu falei, meu, você é louco, você me deu um negócio usado, assim, é economia, irmão, economia de louça. Ah, não, era um pote de sorvete azul, assim, eu nunca vou me esquecer. Ele jogou dois pedaços de pizza, que ele nem me perguntou qual que eu queria, ele me jogou dois pedaços de pizza e largou no rack da TV, falou assim, ó, tá aí, ó, parecia que ele tava alimentando uma baleia no SeaWorld, ele jogou assim, ó. Jogando comida pro leão, né, na grade. Aí ele pegou o ré da pizza, os outros seis pedaços e foi pro quarto. Cara, ele é bizarro, velho. Eu vou falar, ele é bizarro. Ele é bizarro. Ele realmente meio que caga, velho. Não, não tá nem cagando. Mas, sendo sincero, assim, o Alê, quando a gente entrou na Band, a gente foi fazer, comer um churrasco lá no restaurante do lado. É um rodízio. Rodízio bom aqui de BH, chama Baby Beef. Aí chegamos lá pra comer e tal, a gente trocando uma ideia. Aí eu pedi, pô, me traz uma mal passada. Aí o HG, me traz uma mal passada. Valú, me traz uma mal passada. Aí ele e o Elton, pô, meu, eu acho que eu gosto mais de carne bem passada. Aí o Elton também. Ah, né, velho. Ele comia cada pedaço de carne bem passada. Falei, cara, ele não dá pra comer isso não, mano. Não, não dá, não dá. É um desrespeito, na verdade, com o animal que morreu pra você estar se alimentando ali, ó. Paulo Henrique vai encerrar a live com essa mensagem. Chefe, come um ovo de páscoa ali. Não sei se você sabe essas sacolas aqui, ó. É, minha esposa comprou ovo de páscoa pras crianças e largou aqui. Você acha que ela vai ficar muito brava se eu, daqui a pouco, amanhã ela vem buscar o sonho de valsa do 02 da metade? Cara, cara, eu acho que vale a pena pelo entretenimento. Não, eu não vou fazer isso nunca, velho. Pelo entretenimento. Tá ligado o estresse que me daria. Amanhã você vai e compra, eu sei, eu sei exatamente o que daria. Mas amanhã você vai e compra o novo. Até porque eu não posso comer, porque estou em processo de emagrecimento, ok? Já estou me preparando para o Fat Goley de junho, ok? Então é isso, Ti, obrigado por ter participado. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui, mandando mensagem. Mais de 400 pessoas no pico de ter espectadores instantâneos. Só agradecer, né? Esse público do Cancelados, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eles realmente são fiéis. O Cancelados Maníacos, o Cancelados Maníacos 2.0. Tem um Cancelados, não sei o que, de videogame que me colocaram no grupo, porque eu não entendi ainda o que é, mas eu vou me interar. Tem um grupo de Cancelados de videogame? Tem, tem. Me colocaram lá, não sei exatamente o que é. Mas é isso, tá? E aí? Tudo certo? Amanhã estamos juntos, 10h30 da manhã? Amanhã, 10h30 da manhã, estaremos lá. Então tá bom. Obrigado, gente. Um beijo a todos. Se eu esqueci de mandar um beijo pra alguém, me desculpe. Mandarei amanhã, só vocês me lembrarem. E entre amanhã e quarta-feira, terei novidades no processo de inscrição pro FETVOLLEI de junho em BH. Vamos, Bragantino, vamos, Bragantino. Quarta-feira, aliás, estarei na Vila Belmira, não. Não, né, o Química Arena, pra prestigiar a semifinal de Santos e Bragantino. Extremamente lotado o estádio. Vou eu e de Lopes dar aquela torcida pro nosso Santão, tá bom? Vou trabalhar nesse jogo aí, hein, chefe? Por favor, me dá sorte, por favor. Um beijo a todos. Um prazer inenarrável estar com vocês. E vamos, que minha esposa falou assim, essa live tem que começar e terminar. Não tem que ter tempo inesgotável. Um beijo a todos. Valeu, Ti. Pra amanhã, galera. Vai, eu castigou ele amanhã, qual é? Não, é quarta, quinta e sexta essa semana. Ah, ok. Então tá bom. Um beijo a todos. Valeu. Tchau, tchau, valeu. Onde que eu paro essa porcaria aqui? Lá em cima sou a direita. Agora achei.